Um acidente ocorrido na manhã deste domingo na PR-468, próximo à ponte do rio Goiouerê em Mariluz, está intrigando os moradores da região. Ricardo Barbosa Toledo, de 20 anos, morreu junto com a filha, a pequena Emanuela, de apenas 9 meses. Familiares da mãe da criança acreditam que Toledo cometeu suicídio e assassinou a filha. Já perdi as contas de quanto eu fiz contra ele. E mesmo assim ele continuava solto e te ameaçando. Só que das outras vezes eu fazia o BO e voltava com ele. Dessa vez eu firmei o pé e falei que não ia voltar e ele fez isso. Fez isso para me atingir. Recentemente ele mandou mensagem pedindo para voltar. Aí eu não respondi. Nisso, quando eu fui buscar minhas coisas na casa dele, ele tinha deixado um bilhete numa agenda que eu tenho, falando que se ele não criasse a filha dele, ninguém mais ia criar. E hoje de manhã, quando ele foi buscar a criança, ele não apresentou nenhum comportamento normal, não falou nada, não comentou nada com alguém? Não, porque quem veio buscar foi a mãe dele. Ele só queria a cadeirinha, o bebê Conforto. Aí eu não quis entregar, eu falei que estava na casa da minha mãe. Aí eles foram lá, minha mãe falou que estava aqui. Daí eu fui lá e entreguei. Mas mesmo assim não adiantou, porque ele não precisou da cadeirinha. Nazira Nunes Barbosa, mãe de Ricardo, não teve condições emocionais para gravar a entrevista, mas afirmou veementemente que o filho amava muito a pequena Emanuela e que jamais cometeria tal ato. Então, vamos lá.